aí vocês estão vendo os meus patetinhas na praia olha a água pra você ver como é que tá branquinha lá dá pra você ver e não dá, nem dá pra mostrar a usina nuclear aqui os caras estão aí de boa na praia nadando e eu acredito que já esteja frio olha pra você ver como a água tá branquinha, olha lá os quatro caras que eu trouxe na praia é final de verão, ninguém tá vindo na praia, só nós aí pra você ver que a praia está vazia, só tem poucas famílias aqui na praia e nós estamos aqui, muito boa essa praia, água limpinha, estamos no Japão, na cidade de Tsuruga Morikun, Koti Nani Ken, é Morikun, Koti Nani Ken, Tsuruga é Nani Ken, você não sabe? o que? que estado que é aqui, Nani Ken? Fukui Fukui? pessoal curtindo pra caramba, água branquinha, branquinha, muito bom é o verão e lá a usina nuclear, nós aqui nadando na água branquinha e ali a usina nuclear, você vê se esses caras estão bem da cabeça vai vendo, esse é o Morihito, não, esse é o amigo do Morihito aquele lá é o Morihito Makoto, outro amigo, esse grandão aí que tá aparecendo é o outro amigo do Morihito esse de trás é o Makotinho, um dos meninos mais lindos do mundo e aquele grandão lá, que mergulhou agora, que saiu da água é o Morihito, um dos meninos mais lindos do mundo eles convidaram dois amiguinhos japonês dele pra vir na praia na verdade, nós estamos no final de agosto hoje é dia 29 e aqui no Japão já está acabando o verão né? olha pra você ver que água limpinha, cara olha que visual legal aqui dessa praia muito legal mesmo nós estamos aqui tem as montanhas e tudo aqui olha, eu dei uma tontura aqui, de uma giradinha que eu dei então, lá e os carros tudo ali, ó nós estamos no Japão quem diria que um dia eu ia vir numa praia com os meus filhos no Japão eu sou um homem de sorte ou eu sou um batalhador, não sei e as duas uma, ou eu tenho sorte ou eu sou um batalhador só sei que eu consegui chegar aqui e chegar aqui foi difícil ficar aqui está sendo quase que impossível porque é terremoto, é de chia, de tsunami é tanta coiseira que aqui só fica quem tem coragem valeu, molecada dá um tchau aqui pra câmera ou faz um bye-bye aqui pra nós pôr no YouTube Morikum dá um bye-bye aqui pra pôr no YouTube bye-bye, Makoto-kun, bye-bye faz um bye-bye aqui pronto, chegaram na alia da praia com certeza agora eles vão quererem comer a gente trouxe cachorro-quente e uma panela de arroz pra fazer onisgiri aqui no Japão você vai na praia e come onisgiri eu curto meus filhos pra caramba hoje eu poderia estar trabalhando ganhando os meus hienes mas não, eu preferi vir com os meus filhos porque eu amo curtir os meus filhos dinheiro eu vou ter bastante tempo pra ganhar eu tô com 50 anos agora eles não, daqui a pouco cresce cada um compra o teu carro e vai curtir sua vida e eu fico sozinho então enquanto der pra mim curtir eles um tá com 12 anos e o outro tá com 14 eu vou curtir esse aí é o Morihiko e ali é o Morihiko lindão do papai e aí ali, aquele pequenininho ali é o Makotinho o lindinho do papai e esses dois aí são japoneses amigos deles vou fechar aqui valeu mostarda um abraço valeu mostarda valeu mostarda valeu mostarda valeu mostarda